A vantagem... Cadê? Aqui. Cadê? É essa. Estou bem. A vantagem... É isso aí. A vantagem... É isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí O que eu tô fazendo? Pera, deixa eu consertar o meu mouse. Puta que pariu. O que? 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 E aí E aí E aí E aí